No Saúde e Qualidade de Vida de o Sistema FamaSul, em parceria com o Sindicato Rural de Corumbá e Prefeitura, realizou a primeira ação social Saúde da Mulher e do Homem Rural em Inhecolândia, Mato Grosso do Sul. Foi o dia inteiro voltado à saúde dos homens e das mulheres no campo, com exames laboratoriais, consultas, atendimento odontológico, coleta de preventivos e aplicação de vacinas. Vamos ver como foi. Legenda Adriana Zanotto Para nós, do Senar, o atendimento da profissionalização, da capacitação profissional do homem do campo e da promoção social para o homem do campo é nossa missão principal. Então, esse é um dos nossos programas de promoção social. É uma atenção especial que o Senar tem, levando o atendimento preventivo de saúde à população da zona rural. Então, para nós, nós é que temos que agradecer a oportunidade que todos os parceiros aqui do Pantanal, o pessoal do Sindicato Rural de Corumbá, o pessoal da Prefeitura de Corumbá, o Carlinhos, dono da propriedade aqui, que nos possibilitaram vir aqui fazer esse atendimento. Nós fazemos isso em todo o Brasil, porém, é óbvio que nas regiões do Pantanal existe um grau de dificuldade muito maior. Então, para nós, é muito importante essa parceria, para que a gente possa trazer para o trabalhador e para o proprietário rural atendimento odontológico, preventivo de câncer de próstata, preventivo de câncer de colo de útero para as mulheres e também vacinas e exames de sangue. Então, isso é uma das funções, é uma das missões do Senar, é trazer o atendimento de saúde para o homem do campo. Música A iniciativa partiu do Sindicato Rural, da Prefeitura, da Famaçu, do Senar, e nós, como o Carlão conversou com a gente esses dias atrás, eu achei muito importante para nós, principalmente aqui da região, que a gente sabe essa necessidade de atender tanto o dentista, como o médico, até o cabeleireiro, que estão aí, os cabeleireiros, a toda a região. Você viu tanta gente, uns vieram a cavalo, outros vieram com trator, outros vieram de ônibus. Isso foi muito bom para a região, acho que nós temos que fazer isso aí uma vez por ano, no mínimo, porque tem muita gente que tem dificuldade para ir para a cidade e quando vai, vai muito rápido, não dá para fazer tudo o que tem que fazer. Então, nós estamos muito satisfeitos, estamos à disposição, a iniciativa do sindicato aí, o cabeçado é pelo Luciano, e para nós foi um prazer estar ajudando e participando desse evento. Para o pessoal trabalhar, ela tem que ter saúde, né? E o pessoal, a gente tem uma quantia até boa de funcionários, e você vai para a cidade, é igual o meu pai falou, você vai com pouco tempo, então não dá tempo de você ir fazer um exame certinho. E aqui, está dentro da nossa casa, eu acho isso importante demais. Funcionários sem saúde não trabalham direito e tratam dos dentes, tem cabeleireiro, tem tudo. Eu achei a iniciativa muito boa, o sindicato, o cenário. E aqui, está dentro da nossa casa, eu acho que você vai para a cidade, é igual a cidade, é igual a cidade, é igual a cidade, é igual a cidade. Eu acho que é um evento de fundamental importância hoje, você que vive no Pantanal, é homem do campo, é homem pantaneiro, sabe das dificuldades que a gente tem nessa região, da ausência de atendimento, da ausência do poder público nessa região, e hoje a gente, graças a Deus, está suprindo um pouco essa lacuna, né? A gente já tem uma melhoria, que a gente já vinha conversando, a questão das estradas, uma conversa principalmente do sindicato, da prefeitura, com o governo do estado. Hoje, agora, a gente está trazendo um atendimento médico, odontológico, de assistência social. Importante frisar também o nosso agradecimento, porque a gente teve cinco secretarias da prefeitura desenvolvidas, a gente teve gente de saúde com profissionais, teve assistência social, a nossa de indústria, comércio e produção rural, teve a parceria com o Senar, Sindicato Rural, o senhor Carlos Guaritá, aqui da Fazenda Novo Horizonte, da Lei Loboio, que dispôs toda essa infraestrutura. Secretaria de Educação também, estou vendo aí, está todo o peso das crianças. Secretaria de Turismo, por conta da Estrada Parque, então, realmente, foi uma grande convergência dentro do município de Corumbá, dentro da prefeitura municipal, para que essa ação aconteça, e eu espero que seja a primeira de muitas. Graças à parceria com o Sindicato Rural, o Senar, FamaSul, a prefeitura municipal, através de todas as suas secretarias, o exército também envolvido nessa ação, nós conseguimos trazer essa ação aqui para a Fazenda Novo Horizonte, e está sendo um sucesso. E sem parcerias, nós não chegaríamos a nada. E a gente vem trabalhando, desde o início da nossa gestão, principalmente trazendo os cursos do Senar para o município de Corumbá, para a região pantaneira, desde Doma, como você já participou lá na Fazenda São José da Formosa, tanto na Ecolândia, como Paiaguás, na Bileque, Abobral, e agora é um evento social, que o Senar lançou um projeto piloto em Jaraguari, só que foi dentro do município, e aqui em Corumbá é o lançamento mesmo, dentro da região do Pantanal, dentro da região pantaneira, para atender o produtor rural, a família do produtor, os seus funcionários, a comunidade pantaneira, e dentro disso daí, mostrando para os outros sindicatos rurais da região pantaneira, que eles podem levar isso, essa ação social, para dentro do Pantanal também, dos seus municípios. Teria que ser sempre. Para nós, fiz todos os exames que tinha que fazer, eu fiz. Os cinco exames. Para nós, seria ótimo que todos, se todo ano estivesse. Legenda Adriana Zanotto